Seremos 300 Outra mais Mano, é muito igual Ontem eu percebi que não era PlayHard, sabe por quê? Eu não sei se vocês viram na Largo do Gago, mas eu tava Na mansão, tá ligado? Eu tava na mansão E tava todo mundo parado Aí eu fiquei, cara Não é possível que seja o PlayHard O PlayHard tem de coisa pra fazer O PlayHard parado aqui Fiquei pensando comigo Aí tá Aí ele Ah, gente, o que a gente vai ficar fazendo? Vamos ficar parado aqui? Aí ele Não sei se foi ele que ligou pro Gago O Gago não atendeu Aí Ele falou assim Ah, vou ligar pro Paramédico aqui Pra gente fazer uma luta de De Um boxe Falar que o Paramédico vinha aqui Ah, eu já fiquei PlayHard ATM, por que ele ia chamar o Paramédico? Fiquei pensando comigo, né? Aí Daqui a pouco Ele fala assim Ah, então vamos pra praça Eu falei, não é o PlayHard Não é possível que seja o PlayHard O PlayHard falando pra ir pra praça? Aí Eu abri a live dele pra ver, né? Ele tava off Falei, ah, vou ver a Void Aí eu vi as Void Tava tudo no hype E um outro servidor que eu não conheço Eu falei, não, não é o PlayHard Aí eu perguntei pra Vi A Vi aqui lá, né? Que eu acho que é a Summer Falei, aquele ali é ele mesmo ou é o outro? Aí eles me falaram que era imitação Porque eu não sabia Quando ele falou que é da praça Eu falei, não é o PlayHard Não é possível Não é possível Mas eu tava pensando o tempo todo que era Who é o PlayHard Eu fiz o PlayHard Que eu acho que é o PlayHard E ele foi totalmente E ele foi um tempo todo que era